Aprende a base, sobre o exame, é assim ó Aprende a base, sobre o exame, é assim ó Aprende a base, sobre o exame, é assim ó Aprende a base, sobre o exame, é assim ó Aprende a base, sobre o exame, é assim ó A primeira divagazinha foi apontar a lei, é assim ó A primeira divagazinha foi apontar a lei, é assim ó A primeira divagazinha foi apontar a lei, é assim ó A primeira divagazinha foi apontar a lei, é assim ó A primeira divagazinha foi apontar a lei, é assim ó A primeira divagazinha foi apontar a lei, é assim ó